Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos saindo aqui da Vila Helena e eu vou estar levando vocês junto comigo até o Jardim Paraná, Sorocaba, São Paulo. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a ONU Full HD. Então se você chegou aqui e gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, mas ainda não é inscrito no canal, clica pelo botãozinho vermelho que está aí debaixo da sua tela, se inscreve no canal, dá uma conferida no sininho de notificações, caso você queira que o YouTube te notifique sobre os novos vídeos que eu estiver postando. Quer dar aquela moral para o canal? Deixa o seu joinha, senta o dedo no joinha aí, que você ajuda muito o canal ganhando engajamento dentro da plataforma. É a maneira como o YouTube entende que você gostou do vídeo, tá bom? Quer ter seu nome divulgado aqui no vídeo? Seu nome aqui aparecendo? Seja membro, clica no botão aí, seja membro. E você vai ter aí o seu nome divulgado no canal, tá bom? Bora lá! Partiu Jardim Paraná, Zona Norte de Sorocaba. Vamos seguir aqui sentido, pegar o acesso aqui para a Avenida Ipanema. A Avenida Ipanema. Já vamos sair da Avenida Ipanema aqui e cruzar aqui por dentro da Vila Nova Sorocaba. A Avenida Ipanema. A Avenida Ipanema. A Avenida Ipanema. Obrigado. 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 Então nós cruzamos aqui tudo por dentro aqui da Vila Nova Sorocaba. Aqui eu não sei se nós estamos, se aqui é Pacaembu, se é Atílio Silvano, talvez até seja Atílio Silvano. Quem souber, deixe aí nos comentários. Obrigado. 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 Aqui nós estamos na rua Atanásio Soares, no sentido bairro centro. Obrigado. 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 E aqui estamos chegando. Então saímos lá da Vila Nova Sorocaba, e viemos até aqui, o Jardim Paraná. Muito obrigado pela sua companhia Espero que você tenha gostado do vídeo E como eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo Eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri